Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos direitos humanos. Professor Zé Luiz, no final do segundo bloco, a gente havia falado sobre iniciativas de transformar algo que é coletivo num padrão individual. Estamos vivendo uma certa privatização de fenômenos coletivos, com as redes sociais e tudo mais. Um grupo de direitos com relação a gênero e respeito e contra a homofobia na Rússia, que é um país, acho que é interessante a gente colocar a Rússia nesse contexto, uma ditadura, ninguém pode falar nada porque o peso da KGB antiga é severo na figura de Putin, eles fizeram um movimento de procurar o que as pessoas disseram com relação a homofobia e transformar a frase do sujeito, professor Sebastião, colocando a foto dele dos perfis de Facebook. Então assim, ele esbravejou alguma coisa homofóbica e aí foram buscar a foto dele com o cachorrinho dele, a foto dele com o avô, a foto dele com o filho, aí dizendo assim, essa frase que essa pessoa disse, é essa pessoa aqui que disse. E é a pessoa no Facebook, linda, plácida, com o cachorrinho dele mostrando. Ou seja, às vezes, esse preconceito, essa ausência de respeito aos direitos está muito mais escondida, o que é muito perverso, na minha opinião, e que contribui para a perda de direitos, para não avançar socialmente, isso me incomoda demais. Eu acho que ao mesmo tempo que o Facebook e as redes sociais revelam e revelam essas faces escondidas, ela também traz muitas vezes um debate que é muito superficial. As pessoas vão tomando partido, vai para o plano A, é como se fosse um jogo de futebol, uma coisa de, aí eu vou defender tal partido, tal posição e etc. E não pensam e se deixam envolver emocionalmente nisso e saem atacando as pessoas de forma superficial. Não há um debate aprofundado sobre isso. E a gente precisa justamente arrumar uma forma que essas pessoas, alguma coisa que aconteça na vida dela, que essas pessoas possam ver, olha, você está equivocado, essa pessoa você está atacando ali, ela sente, ela sonha, ela chora. Eu só estou colocando essa questão em função da sutileza do desrespeito, sabe? Porque quando você pensa um sujeito que fala uma frase homofóbica naquele sentido, a gente está pensando no neonazista, no cara careca, que tem a cruz oástica no braço, que faz raio Hitler ou coisa desse tipo. Não! Do mesmo jeito, professor Sebastião, eu queria que você me ajudasse nessa reflexão, quando, por exemplo, estados europeus dizem que receberão os imigrantes muçulmanos, mas que o muçulmano vai ter que se adaptar à regra social daquele país. Por exemplo, o homem não entra com a mulher no consultório médico ou coisa desse tipo, quer dizer, eu te acolho, mas a partir de agora você não vai usar esse véu islâmico que a senhora está usando. Quer dizer, que tipo de acolhida, que tipo de respeito que é isso? É, uma questão também de ver que, realmente, aquelas pessoas hoje que estão indo à Europa tiveram uma terra, tiveram riquezas, tiveram recursos naturais e que foram levados para a Europa. E eles acolheram os europeus nas terras deles. Mas agora, diante das crises que o europeu criou lá, agora eles estão indo lá e são recebidos daquele jeito. Não mais como seres humanos, mas como se fosse um favor que eles estavam fazendo. Devemos ver todo esse contexto também. Violaram os direitos deles nas terras deles e hoje eles indo à Europa são tratados daquele jeito. A gente esquece que os turcos ajudaram na reconstrução da Alemanha de 45. E ele provoca sempre, digamos, o choc de civilizações. Sim. Eu até que me dando foco, mas assim, pegando um serviço que está sob a nossa coordenação, que é um atendimento que se faz à população aqui em Belo Horizonte, na Casa dos Direitos Humanos. Presencial, ele pode ser o telefone. O resultado do ano passado é algo que me assustou, quando eu vi aquele número frio, que é a manifestação de preconceito através da violência, que pode ser física, que pode ser psicológica, que é tão mal quanto. Mas idoso é a maior denúncia, 39%. Mas por quê? É quando você vai olhar violência psicológica, 38% daqueles 29%. O segundo, está uma violência que é muito conhecida e que a gente tem criado, inclusive, políticas para combatê-la e para cessar o mais possível, que é a violência contra a mulher, contra a criança, a violência outra, policial. Mas o idoso é campeão, 29%, quase 30%, quase um terço. Quer dizer, de onde vem essa manifestação que você não cuidou, que você não pensou e tem que ter uma política, ao meu ver, como você vai sair dessa? É uma política pública que você tem que ter direcionado a essa faixa e tem que ter os mecanismos de reparo e tem que ter os mecanismos onde você faça também diminuir e cessar. Agora, quando que isso vai ser pauta? As perdas de direitos sociais, quando que isso vai ser pauta? Eu acho que a população brasileira começa a reagir, porque também as pessoas estão em meio a uma guerra ideológica, psicológica, uma guerra econômica. Então, a grande mídia ataca, a mente encobre, distorce e leva pessoas, muitas vezes, a acreditar em determinadas coisas que não têm cabimento, se defender essa reforma da Previdência. Direito previdenciário, Previdência social, saúde pública, educação pública, são direitos humanos universais, são direitos fundamentais constitucionais. E esse governo ilegítimo que está aí, ataca sistematicamente esse Congresso que está aí, ataca os direitos humanos diariamente. Então, é importante lembrar isso. Essas são ações inconstitucionais, mas as pessoas, aos poucos, estão acordando, e principalmente desse discurso midiático que a Rede Globo e outros martelam na cabeça das pessoas há tantos, há meses, há anos, e que leva as pessoas a uma visão equivocada. Tem que pensar se encontrar alguém que defenda essa reforma da Previdência. E a gente pode listar três recentes, a reforma da Previdência, a questão da terceirização e a reforma do ensino médio. E só se fala em economia, só se fala em crescimento e não se pensa no crescimento do ser humano, do respeito aos direitos humanos, viola-se sistematicamente esses direitos através justamente de um discurso político assentado no crescimento econômico. Esse é o grande problema. Às vezes a mídia apresenta que o Brasil está crescendo, o Brasil está fazendo aquilo. Mas na questão do direito humano é um retrocesso. É, e agora é um ataque à economia brasileira, eles estão destruindo o país. A ideia é você acabar com Previdência, saúde pública, educação pública para abrir para grandes conglomerados econômicos internacionais nesses setores. O ataque à carne, o ataque à pessoa brasa, tecnologia brasileira, as construtoras brasileiras, é destruição, é um governo de destruição nacional. E não se mostra o desvio do recurso da Previdência que é nosso, que nós pagamos todo o trabalhador. É a sonegação. É a sonegação. E a sonegação que tem... Quanto que os bancos devem entrar em vários setores da economia, né? Que não pagam e não se busca ressarcir esse caixa. E são seres com mais direitos do que os outros, porque nada os atinge. Alguns são mais iguais que os outros. É a segunda dimensão de direitos humanos. Na questão de direitos econômicos, sociais e culturais. E a gente deve resgatar esses direitos sociais. Agora, como fazer? Vou insistir nessa pergunta de um milhão de dólares. Como fazer com que o povo... Não vou dizer que precisa quebrar como quebrou no Paraguai. Às vezes precisa. Fazer com que as pessoas reajam. Como insistir nisso? Pois é, olha, aí a gente pode até fazer citações de revelação. As pessoas precisam enxergar o que está sendo feito com elas, né? Porque eu acho que nós paramos na dualidade do coxinho, do petralho. A gente parou nessa simples dualidade, essa bobagem. O que é mais importante também é essa consciência, como despertar a consciência. Veja hoje em dia, até a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, trouxe para nós uma grande revolução para falar cada vez mais de educação ambiental. Então, do mesmo jeito, devemos resgatar a questão de direitos humanos para falar também, em nome da educação, como levar esses direitos já na escola. Que seja, como o professor falou, seria não só uma disciplina transversal, mas que seja algo obrigatoriamente para a pessoa saber quais são seus direitos. Para evitar aquele discurso de direitos humanos que existem para os bandidos, mas que as pessoas saibam, no momento que vai votar, no momento que ele goza dos direitos civis e políticos, que ele tem também os direitos econômicos, sociais e culturais. Ao mesmo tempo, a transformação do próprio mundo, da própria humanidade, vem trazer para nós também um questionamento ético. Zé Francisco, rapidinho, a gente está caminhando para o fim do programa. Quais são os canais para que as pessoas possam procurar a secretaria, ter acesso, denunciar? Olha, ela pode entrar na página da secretaria WWD, Direitos Humanos, que ela vai entrar nessa página e ali ela vai ter acesso a todos os programas, vai ter acesso às políticas desenvolvidas pelas cinco subsecretarias, que é a juventude, uma política voltada especialmente para a juventude, uma política voltada para a mulher, uma política voltada para a igualdade racial, uma que eu falo que é o nosso eixo condutor, que é a participação, participação social, uma outra subsecretaria, para mim, esse eu... E a que nós estamos nela, que é a promoção e defesa de direitos humanos, aonde nós trabalhamos desde essa questão que mencionei aqui, desse início, dessa articulação para a educação, mas também a proteção física mesmo, a pessoa que ela tem o seu direito violado, porque ela testemunhou um fato e ela começa a ser perseguida, por aqui uma violência policial, que ela percebeu, por exemplo. Então, quer dizer, ela tem ali o direito e tem todo o mecanismo para protegê-la, assim como os defensores de direitos humanos têm o mesmo, e como a criança e a adolescente, como são... Zé Francisco, Zé Luiz, obrigado. Sebastião, merci. Merci beaucoup. É uma alegria de tê-los aqui para debater um tema tão importante. Essa de que erós, políticos e fraldas têm que ser trocados com frequência, talvez pelo mesmo motivo. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.